Fica tranquila, eu vou deixar cê terminar Mas antes disso, eu preciso te lembrar Cê tá contando só com a parte boa do fim Cê esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que bata a saudade em mim E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro pra depois E sair por aí Eu não sou desse que espera sem beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E no adeço o coração pode voar E aí, cê vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E no adeço o coração pode voar E aí, quer terminar mesmo assim Eu não sou desse que eu vou fazer amor de lá e eu de cá Eu não sou desse que eu vou fazer amor de lá e eu de cá